E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, beleza? A gente tá aqui com mais um vídeo de A Estátua a Defensa no canal. É, gente, A Estátua a Defensa. E hoje eu vou estar trazendo aqui mais um vídeo top. Como vocês estão vendo aqui, gente, ó, o Fruit atrasou um pouco a atualização. Por quê? Porque tem vários personagens 6 estrelas do Bander Z que simplesmente não está pronto. Então, o que é que isso quer dizer? Ele colocou aqui o update amanhã. No caso aqui, ó, em inglês significa amanhã. O Fruit colocou, no caso, o update hoje. Porque ele colocou ontem às 10h47. Por exemplo, pode ser 2h, 3h da manhã, pode ser 10h da noite e aí vai sucessivamente, né? Mas, o que é que eu vim falar? Vai vir novo código e o evento de Páscoa vai acabar. Vai se encerrar hoje, é Aste, é Egg, tá vendo? Ó, update, tios. Então, vai se encerrar e vai vir esse personagem aqui sensacionalmente muito bom. Lembrando, gente, se vocês quiserem ajuda aí em qualquer tipo de modos que eu queria trazer pra vocês, é simplesmente fácil. Vocês só precisam vir aqui, ó, descer até o final. Vamos descer aqui rapidão. Ó, tem aqui o Revolution Raid, né? Pra quem quer fazer as raids. Aqui, qualquer tipo de raid. Raid, a raid do Luffy, a raid do personagem Mandara, a raid de vários outros personagens. Aí, é só vocês entrarem aqui. Que tá vendo aqui, ó. É Mythical Fred, meu inglês é sensacional. Raid, LP3 Reposter. Tem Hellhead, tem Six Raid e tem Top 2. E aí, vai, ó, ó o tanto de raid aqui que vocês podem estar fazendo. Top 5, Top 4. E aí, vai ser, aqui, ó, Units Raid. Aqui, é outro tipo de modo de raid, Agathlet, Infinite Mode. É só entrar no grupo do Discord deles. Tower Mode, Ticket. E tem também, tem, é, Store Mode, né? Store Mode, aí, ó, Infinite Mode. É, e vários tipos, ó. Farm Mode, PvP Mode, PvP Mode, não tem mais, né? Event Mode, Ticket Mode, Tower Mode, Dungeon, Serpent, Evolution, Infinite, Store Mode. Aqui, ó, que é o Store Mode que vocês podem estar ordenando como você vai fazer. Mas, sem mais enrolações, sem mais delongas, vamos lá. Vamos lá pro jogo e vamos falar sobre esta update. Pronto, galerinha. Já estou aqui no jogo, né? Já estou aqui no jogo. Então, gente, ó, como eu coloquei no título, né? O COD, é porque vai vir novo código hoje no All Statue of Defense. Então, vai vir novo código aí pra vocês hoje, hein? E esse código vai te dar, é, muito Stardust, muito Stardust mesmo. Porque vocês merecem pegar todos os personagens. Claro, vai vir todos os personagens. O jogo vai voltar. Vai vir tanto, vai voltar tantos personagens aí do Banner Especial. Porque é bom e importante dizer. É bom vocês ou dar Prestige. Eu fazei muito Tower Mode. Vocês estão vendo aqui que eu gastei, juntei, Eu tava com 1.300 Stardust e rapidamente eu perdi esse Stardust. Por quê? Por que eu perdi? Porque, no caso, eu tentei pegar o Mandara e não consegui. Aí, com 150 do último código, que foi esse aqui, ó. Pronto, galerinha, ó. Este código aqui eu ganhei 140 Stardust. É o Hunter Star Pass 500 gemas. 4.500 diamantes. Tipo assim, a partir do momento que eu usei esse código Hunter Star Pass, Eu ganhei 140 Stardust e 4.500 diamantes. Aí, eu cliquei aqui em Sumo. Cliquei em Especial Banner. Por que vocês perguntam? Marcos, por que sempre você está no Primeiro Mundo? Por que sempre no Primeiro Mundo eu estou fazendo Tower Mode? E aí, pra conseguir Stardust. Então, aqui, ó. Aí, eu cliquei aqui, ó. Tá vendo, ó. Não, 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 não. Não tem nada a ver com esse personagem aqui. Vamos lá. Não tem nada a ver com nenhum desses personagens. Olha assim, gente. Ó, a performance. Esses personagens já tem tudo. Ó, o Ace. O Marine HQ. O Luffy. E aí, ó. Peraí. Vamos passar. Marcos Drummond. Ó, o Cooler. Pronto. É esse personagem mesmo. Ó, é isso aqui mesmo. Tô maluco. É, o Mandara. Aí, eu consegui ele. Tá vendo ele aqui, ó. Aí, com 140 deste código aqui. Eu acho que realmente só está funcionando este código. Então, comenta nos comentários, gente. Se esse código estiver funcionando. Porque quando vem um novo código, Eu vou estar trazendo aí um novo código secreto aí pra vocês. Novo código incrível. E esse novo código vai te ajudar demais a ganhar muito Stardust. Muitas gemas. Porque gemas pro Banner Z é muito bom. É, falando nisso. Se você quiser fazer o... Esse aqui, ó. É, o Level 75. Porque é bom vocês fazerem. Porque você ganha muita... Muito XP. E conseguindo muito XP. Você dá pra evoluir seus personagens Level 175. Tipo, eu já coloquei aqui. E aí, o que é que eu tenho que fazer? Ó, vamos clicar aqui. Marcos Drummond. Porque a internet não está essas coisona. Ó, tá vendo? Eu preciso fazer aqui o Legendary E.S. Desert Ninja. Aqui, o Desert Ninja. Às vezes aparece aqui, ó. No Banner G. Mas até agora não aparecer. Mas quando aparecer, eu vou estar... É... Trazendo pra vocês. É... Pra você estar conseguindo aí... É... Trazendo pra vocês. Não. Eu vou estar pegando pra estar trazendo ele... É... No 6, né? 6... É... Pra ele colocar ele Level 6 estrelas. E a atualização não vem só isso. Vem personagens 6 estrelas. São vários personagens. Então vai lá, comenta no ping. Comenta no ping, né? Ó, também o evento, gente. Como vocês estão vendo aí no World 2. Vai no... No ping aqui, ó. Vamos correndo rapidamente. 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 Corre Marcos Drummond. Corre Marcos Drummond. Aí você vai aqui, ó. No Rast Team Rage. Tá vendo? E aí você fazendo aqui, claro. Tem vários tipos. Aguinha Rage Egg. Eu... Qual time eu levo? Eu levo. Hum... Hum... Qual time eu levo? Porque depende, gente. Do time. É... Vocês têm que fazer esse Rage Level. Ou esse... Essa Rast Team Rage. Porque Egg vai acabar hoje. Vai acabar hoje. Sim. Já coloquei. Pronto. Beleza, beleza, beleza. Vamos... Então, eu tô levando aqui. Não é o melhor time. Mas tô levando aqui o... O Tanjiro. Tô levando o Cooler. Tô levando o... É... Claro. É... A Ivankov. Tô levando... É... Aqui também. O Spindle Weagle. E tô levando aqui. O Mandara. Assim que seja. Não é essas coisas. Eu não mandara, né? É... E também tô levando rapidamente. Opa. E tô levando também rapidamente aqui. Como vocês viram... Ah... Eita. Peraí, 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 peraí. Ih... A Aido, né? Peraí. Ó... É... Deixa eu ver. Nós segurando o começo. Beleza. Então, vamos lá, gente. Ó... Vamos colocar os outros códigos daqui a pouquinho. Tô tentando pegar o Egg 90%. E vai... E vai se encerrar hoje. Encerrar. Eita. E ia falando. Mas aí é o seguinte. Vai se encerrar hoje. Então, é bom vocês fazerem esse evento hoje. Porque... Não sei se vai abrir hoje os ovos, né? Mas é bom vocês pegarem... Logo. Porque esses eggs aí... 99. Pronto. Sim. Só veio eu e o... Ah, não. Tá. Vem o Danilo. Underline. FF11. FF11. E G.A. Underline. Blocks. GG. Então, esses aí que veio. Pronto. Game Speed. Eu não tenho 3x, né? Como é que joga esse... Eu nunca joguei, gente. Pra vocês terem noção. Normal. Então, vamos lá. Já vamos colocar o farm aqui, ó. Pronto. Ele segura no começo. E aí... Vamos lá. Mas é isso, gente. Pra... Pro vídeo não ficar muito longo. Vai deixando like, compartilhando, inscrevendo no canal. Ativar o sininho pra mais vídeo de... Ao Estátua Defensa. Achei ruim. Achei chato. Por eles não... Simplesmente não... É... Atualizarem ontem, né? Porque eles confirmaram que era ontem. Depois desatualiza. Depois ele não atualiza. Então, é meio chato. Então, é isso, gente. Deixa o like. Compartilha. E se inscreve no canal. Ativa o sininho pra mais vídeo de... Ao Estátua Defensa. E valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri